Depois do último vídeo, se você prestou muita atenção, o Spon não estava fazendo retorno, porque estava com falta de atrito entre o eixo e o motor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma fita isolante no eixo do motor, porque a fita isolante, por ser feita de borracha, vai aumentar o atrito do motor no chão. Isso vai fazer com que ele ande mais rápido e, ao mesmo tempo, tenha uma reação mais rápida também, porque ele vai ter mais força para empurrar os objetos, o que vai fazer a antena funcionar. Aumenta a capacidade dele de reagir ao ambiente e aumenta a velocidade. Então, vamos ver quanto essa diferença é feita? Vou ligar os LEDs aqui e depois vou ligar ele. Você pode ver que ele ficou todo fenético agora. Ele quer correr, quer brincar. Definitivamente, melhorou a sua resposta ao ambiente e, consequentemente, a sua velocidade. Ele reage melhor aos obstáculos e anda mais rápido. Ele que foi para a sua velocidade. Ele vai ter feito por um jeito. Ele vai ter feito por um prazer e vamos lá. A sua velocidade é feita ali, portão de água e para a sua vez. Um ódio para você ter feito por um para todos os guardas. Obrigado.